Música Música Asalamaikum, آج ہم بنانے جارہے ہیں فوٹو فریم ہی ہمیں فریم بنانے جارہے ہیں اور ہم میڈل فریم بنائیں گے اس کے لئے سب سے پہلے میں نے یہ اپنا فریم سائز a frame dele foi um frame e um frame e depois a coisa que queremos é que nós queremos uma metal sheet nós estamos fazendo o que vamos fazer então nós vamos fazer com a metal sheet primeiro, vamos cortar a frame de metal sheet vamos ficar vamos ficar eu cortei e o game de 2 e extra e o game de 2 encho agora o que vamos fazer vamos manter este frame e que os lados vamos marcar Então, vamos vermelha a mais de sua parte. Vamos vermelha a mais de sua parte. Agora, vamos vermelha a mais de vermelha. Então, eu vou vermelha a mais de sua parte. ATHA Aper postal O que eu vou fazer? Se inscreva no canal. para fazer o desenho de desenho, eu não tinha algumas impressões, eu vou colocar o desenho em cento, se você quiser, você pode desenhar com a mão de uma mão de desenho, eu tenho um desenho de desenho, então eu tenho um desenho de desenho, eu quero fazer isso, você não precisa, você precisa de desenho, e a primeira vez você tem que desenhar a outline de desenho, Seja que todos os designs, podemos apenas desenhar. Se quiser, podemos desenhar com o papel. Se quiser, podemos desenhar com o papel. Então, podemos desenhar com o papel. Vamos desenhar com o papel. Amém. 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 emboz faremos nós temos o outro lado do opposite side nós vamos começar a embozing embozing normalmente nós temos embozing 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 Antes, nós vamos desenhar um pouco de menos pressionante para fazer o ponto de baixo. Nós vamos desenhar um pouco de menos pressionante para o ponto de baixo. Se a gente fizer um pouco pra cá não fazer água. Eu não vou fazer água. Você não vai fazer água. Eu não fiz. Vai voar. Vai voar. Tinho por. Pate. Fa um minuto. Pate. vamos fazer um pedaço para 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 a kiração colabora Amém, doutor, tchô, tchê, amém, tchê. Amém, doutor, tchê. Amém. 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 Se inscreva. 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 Se inscreva.